Afirmou-se na última temporada com Bruno Lages. Foi um dos quatro reforços de inverno, ganhou espaço na equipa e só parou no Marquês de Pombal. Esta é a história mais recente de Florentino, mas podemos e devemos ir mais longe. Mais precisamente a 2010, ano em que assinou pelo Benfica, vindo do Real Sport Club. Foi aqui onde tudo começou, no jogo contra o Benfica. Acho que é um dia que vai ficar marcado para mim para sempre, porque lembro-me como se fosse hoje. Eu estava a jogar e depois no final do jogo o meu pai diz-me que o meu pai chega a atrasar neste jogo, chega a meio. E eu estufando para a minha mãe, e a minha mãe está em casa, não está a ver o jogo. E disseram que queriam que eu fosse para o Benfica. E mal eu saio do jogo, os senhores do Benfica vêm falar comigo e dizem que queriam que eu fosse para o Benfica. E eu disse, claro, claro que iria que fosse para o Benfica, porque era um dos meus sonhos jogar no Benfica. E mal a cabo o jogo assino pelo Benfica e fica tudo deixado. Acho que foi um dia inesquecível, porque acabo de jogar contra o Benfica e logo no mesmo dia assino pelo Benfica. Acho que é o sonho de qualquer pessoa. Entretanto, foi crescendo de forma sustentada e pelos escalões que ia passando, deixava marca. O Benfica, campeão nacional de iniciados e de júniores e finalista da UEFA Youth League, foram as maiores conquistas ao nível do clube na formação. Olho para o meu percurso da formação com muito orgulho, porque foi um percurso muito bom. Tive a sorte de ter grandes condições durante este percurso e grandes treinadores e grandes colegas também, que me ajudaram a evoluir a cada treino, a cada jogo, para poder ser como sou agora. Nas seleções nacionais jovens também ganhou, e de que maneira, campeão europeu de sub-17 e campeão europeu de sub-19. O caminho estava a ser feito com êxito, mas o objetivo era sempre o mesmo, chegar à equipa principal do Benfica. Acho que é uma coisa que nós temos de saber dar da melhor maneira, porque são objetivos que nós temos, mas nós tentamos sempre olhar passo a passo, porque temos de viver o presente, porque se não vivemos o presente nunca vamos conseguir atingir os nossos objetivos. E é um orgulho fazer o percurso que fiz, porque está recheado de momentos bons. A última época começou na equipa B, com o Bruno Lages, e até jogou duas vezes na Liga dos Campeões de sub-19. A 30 de outubro renovou com o Benfica até 2023, e no início de 2019 começou o sonho. Para ser sincero, não esperava, não esperava nada, mas foi uma surpresa. Tenho de agradecer à equipa técnica, ao Missa, pela oportunidade que me deram, porque eu começo, como começaram todos os anos, já vi o jogo do Benfica na bancada, e saber que à metade da época eu estou lá dentro, estou no campo a contribuir para que o Benfica possa ser campeão, é inacreditável. Acho que é insubstituível o sentimento. A 10 de fevereiro apresentou-se em definitivo a quem ainda não o conhecia, entrou aos 68 minutos para o lugar de Samaris, foi uma das peças mais utilizadas por Bruno Lages e conseguiu a reconquista. Fui para o conhecimento com aquele nervosinho que qualquer jeito tem antes de entrar para o jogo, e pelo resultado eu estava à espera de entrar, porque era uma belíssima oportunidade, e entrei, e o Missa deu-me logo um voto de confiança, e mal entrei no jogo. Acho que quando eu entro no jogo, logo é um lançamento, e o André Almeida passa logo a bola para mim, e ali o primeiro toque-se bem, e fiquei logo confiante, e as coisas foram bem. Apesar de ter renovado o contrato com o Benfica na última temporada, o clube quer mais de Florentino. Espero que seja uma época muito produtiva, e que com a ajuda do staff e dos meus colegas consiga evoluir a cada dia, e para que seja uma grande época, sabemos que vai ser uma época muito difícil, porque as equipas estão sempre a evoluir, nós também estamos a evoluir, e vamos tentar alcançar os nossos objetivos. Já são 10 anos de Benfica, mas parece que ainda agora está a começar. Florentino Luís prolongou o vínculo até 2024.